Olá pessoal, beleza? Sou o professor Osma Padilha, professor de matemática, raciocinológica e estatística e estou em matemática financeira. Estaremos aqui agora respondendo a última prova de perito, ou melhor, papiloscopis da polícia civil aqui do Distrito Federal, nível superior do ano passado. Beleza comigo? Vamos lá então? Olha só, a primeira questão fala o seguinte, é a questão número 17 dessa prova, eu coloquei os mesmos números correspondentes à prova que aconteceu. Então olha só, questão 17, Osma. A questão 17, ela nos fala o quê? A questão 17 fala o seguinte para a gente, dos 200 papiloscopistas aprovados no concurso, 120 são homens e 80 são mulheres. Ok. Dos 200, sabe-se que 130 são bachareis em Química, 100 são bachareis em Física e 60 têm as duas formações. Nas mulheres, 40 são bachareis em Química e 30 são bachareis em Física e 15 têm as duas formações. Já percebo que tem algo em comum, Josimar, se eu perceber que tem algo em comum, é o quê? Teoria de conjuntos. Muito comum nas provas de polícia, muito comum nas provas de concursos públicos, é o quê? A teoria de conjuntos. Por quê? Porque um dos principais fundamentos, um dos principais fundamentos da matemática e do raciocínio lógico é a teoria de conjuntos. Então eu pego uma questão, Josimar, aqui nós teremos uma prova agora, né, de domingo agora, dia 19, nós teremos uma provinha para perito da civil aqui no Sítio Federal, feita pela Iades, mas a Iades parece demais com a Fundação Universa, que realizou esse concurso aqui, né, o ano passado. Josimar, como é que vai ser aqui, na verdade? Vou pensar o seguinte, se eu pego uma questão e eu percebo que tem algo em comum, pode montar sem medo nenhum teoria de conjuntos. Pró da Polícia Civil, de agente da civil do último concurso, o ano 2013, quem fez foi a Banca CESP, e lá, Josimar, nós tínhamos uma questão muito bacana também de teoria de conjuntos. O Instituto IPEA fez uma pesquisa sobre a violência contra a mulher. Mulheres negras, mulheres de bascularidade e mulheres jovens. Eu posso ter uma mulher, uma vítima, né, que seja jovem, negra e bascularidade? Posso. Tem alguém em comum? Tem. Eu monto o diagrama. Então, fique espertinho em você, não somente aqui para a prova de polícia, mas, Josimar, eu estou pistando para concurso público, eu percebo que vai ter matemática, ou até mesmo raciocínio lógico, que é um assunto comum a essas duas disciplinas. Então, eu percebo que tem alguém em comum, eu monto o diagrama com interseção. Vamos lá comigo? Então, eu falo assim, ó. Nós temos o seguinte, nós temos aqui 200 policiais, 200, né, papiloscopistas. Então, olha só. Aprovados, 120 são homens e 80 são mulheres. Dos 200, 100 lidas são bachareis em química, 100 em física e 60 em as duas formações. Então, dos 200, então eu percebo o seguinte aqui, ó. Ó, eu tenho dos 200, na minha realidade, são 200 policiais. Bachareis em química, colocar Q de química. Bachareis em física, colocar F de física. Aí eu falo o seguinte para você, nós temos de química, nós temos 130. De física, nós temos 100. E 60, as duas formações. Beleza? Mas, conjunto, eu penso o seguinte, eu tenho aqui, ó. 130 são bachareis em química. Já tem uns 60 lá dentro, Josmar, faltam 70. Josmar, física são 100. Mas, eu já tenho uns 60 lá dentro, então, 40 apenas, somente, exclusivamente física. Mas, a minha realidade é quanto? Ah, a minha realidade são 200 policiais. 200 papi. Então, eu já tenho 70, porque a realidade é o que está dentro, não é isso? 70 com 60, 130. 130, 130 com 40, 170 para 200 estão faltando, estão faltando 30. Beleza? Realidade, realidade não é você somar o que está aqui fora, não, Josmar. Realidade é somar o que está dentro e o que sobrou. 200, não é a soma dos dois aqui, não. 200 vai ser o que, na verdade? Aqui e aqui. Isso que está em amarelo, vou pintar aqui de amarelinho. A soma dos amarelos é a minha realidade, que dão 200 policiais, 200 papi. Beleza? Papi os culpistas aí. Então, eu percebo que está aqui. Continuando o texto. Das mulheres, não dos 200, mas das mulheres, quantas são mulheres? 80, então, das mulheres, que são 80, 40. 40 são bachareis em química, certo? Bachareis em química. Então, 40 são bachareis em química. 30 são bachareis em física e 15 têm as duas formações. Então, eu vou perceber o seguinte aqui. Vou montar novamente. Olha a questãozinha bem feita pela Fundação Unversa. Então, eu monto novamente o diagrama. Beleza? 80 é realidade. Aí, nós temos novamente química e física. Mas aí, Josima, eu tenho o seguinte. Das mulheres de 80, das mulheres, 40 são bachareis em química. 40. 30 são bachareis em física, né? E 15 têm as duas formações. 15 as duas formações. Aí, 40, química. Mas lá dentro, Josima, já tem 15 que estão na interseção. Estão faltando quantos? Estão faltando 25 mulheres. Então, 25 mulheres têm formação apenas, somente, exclusivamente em química. Física. Nós temos 30. Certo? Já tem 15, faltam 15. Realidade, realidade, realidade é quem? Ó, 80. É o que está dentro e o que sobra. Está sobrando quanto? 25 com 15, 40. Com mais 15, 55. Então, está faltando ali, ó. Está sobrando, quer dizer, estão sobrando, na verdade, né? É... 25 aqui. Correto? Então, olha só aqui, ó. Nós temos duas questões e uma, na verdade. Nós temos uma realidade, que são os 200 papiloscopistas, e temos outra realidade, que são as 80 mulheres. Então, dos 200 homens aqui, 30, ó, de 200, 30, que estão entre homens e mulheres, ó, dos 200, que é o total de policiais, papiloscopistas, esses 200 aí, Josmar, 30, não são nem bachareis em química, nem em física. Aqui dentro tem homens e tem mulheres. Homens ou mulheres. Das mulheres, 25 não são bachareis nem em química, nem em física. Eu tenho daqueles que, geral, aqui pode ter homens e mulheres juntos, e aqui só tem mulheres. É correto afirmar que a quantidade de policiais de papi, homens que não têm nenhuma dessas duas formações, é... Se aqui eu tenho homens com mulheres, e aqui eu só tenho mulheres, homens com mulheres que não são formados nem em química, nem em... Não são bachareis, né? Desculpa. 30, eu tenho aquelas pessoas que não são bachareis nem em química, nem em física. 30. E 25 são as mulheres que não são nem bachareis em química, nem em física. É só pegar 30 menos 25. Se aqui eu tenho homens... Ó, só pensar o seguinte comigo, ó. Aqui, homens mais mulheres. Aqui, somente as mulheres. Então, se homens mais mulheres são 30 e só as mulheres são 25, é só subtrair, não é? Subtraindo eu tenho o quê? Corta, corta. Homem, 30 menos 25. Eu tenho cinco homens que não são nem bachareis em química, nem em física. Resposta, letra I. Belezinha? Questão muito legal, muito bem feita pela Fundação Universa, né? Correto? Então, assim, muito legal. Gostei. Vou fazer a próxima. Vamos lá comigo. Questão 18. Né? Porque agora já é a nossa combinatória. Paulo, é o seguinte. Entre 15 papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, previamente selecionados, oito homens e sete mulheres, nós temos 15 policiais, dentre os quais oito são homens e sete mulheres, correto? Então, eu posso pensar o seguinte, né? Oito homens e sete são mulheres. Serão escolhidos cinco? Então, serão escolhidos cinco. Então, eu quero escolher cinco. Três homens e duas mulheres. Então, eu vou escolher cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas, dentre esses cinco, três são homens, Josimar. Tá, beleza? Três são homens. E duas são mulheres. Para proceder o estudo visando ao aprimoramento do sistema de identificação de pessoas, Nesse caso, a quantidade de maneiras que a gente tem de se escolher esses cinco papiloscopistas é Eu quero escolher Você escolher André, Beto, Caio, Daniela e Elisa. Ou se você escolher Daniela, Elisa, André, Beto, Caio, Caio, Daniela, Elisa, Beto e André. Mudou a minha escolha, Josimar? Não mudou a minha escolha. Uma dica para você é bem bacana. Faça um exemplo como eu fiz aqui, ó. Faça assim. Por quê? Porque análise combinatória a gente vai usar o quê? Os princípios fundamentais da contagem. É assim que a gente faz aqui no Growline. É assim que eu faço os meus cursos. Porque a energia que eu vou gastar Para, não estou dizendo quem gosta de matemática, é outra coisa. Mas, até mesmo que esse concurso saia Porque mesmo fizeram o quê? Físicos, químicos, né? Pessoal formado nas exatas ali. Foi até comum a todos eles. A verdade é essa. Foi até pesada essa prova aqui. Mas, Josimar, eu percebo o seguinte, né? Que Se eu quero Agrupar elementos O primeiro passo que eu faço é o quê? Eu verifico se a ordem importa ou não importa. Se a ordem importar Senhas, matrículas, códigos, protocolos Números, telefones A ordem importa Eu só vou multiplicar as minhas possibilidades Que no caso serão arranjos ou permutações Mas, Josimar, eu estou percebendo Que a ordem não vai importar Eu escolher A, B, C, D, E D, E, A, B, C C, D, E, B, A É a mesma Escolha A ordem não importa É uma combinação Ou, se eu quiser melhor Pelo princípio multiplicativo Pelo princípio de contagem, quer dizer Eu posso multiplicar e dividir Aí eu ensino bem assim para os meus alunos Josimar, quando a ordem importa Multiplica Quando a ordem não importa Multiplica e divide Se tem uma palavra A ordem importa Só multiplica as possibilidades A ordem não importa Importa uma palavra Multiplica Não importa Duas palavras Multiplica e divide Belezinha? Então fica muito legal E é só fazer isso aqui Para homens eu tenho quantas possibilidades? Para homens eu tenho Oito Sete Seis Quantos tracinhos? Três, dois, um Porque a ordem não importa É como se fosse uma comissão Uma turma Um grupo Uma diretoria Uma equipe de policiais Para as mulheres eu tenho Sete possibilidades São sete mulheres Depois seis Dois, um Para elas Então aqui fica muito gostoso de fazer Muito fácil Três vezes dois é seis E aqui dá três Né? Oito vezes sete Cinquenta e seis Três vezes sete Né? Vinte e um Então você vai pegar aqui Você vai multiplicar Cinquenta e seis Né? Cinquenta e seis Correto? Cinquenta e seis Vezes Vinte e um Belezinha? Então você pega Cinquenta e seis Vezes vinte e um E vai dar mil Cento e setenta e seis Resposta Letra 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 C Que é Superior a mil Inferior a Mil e Duzentos Beleza? Vamos lá Próxima questão Vamos lá Questão dezenove, né? É o número correspondente A prova Beleza? Lá é questão dezenove mesmo Prova tipo A Vamos lá Considerando os conceitos Básicos de lógica Essa questão ficou muito legal Essa é a alternativa Correta Se A e B Foram proposições falsas Então A ou B Se somente se Não A e não B É verdadeiro Então Se essas proposições A e B Que são proposições simples Né? São proposições simples Se A For falso E B também for falso Então é só substituir, né? Estruturas lógicas A aplicação de tabela Não A Se o A é falso Não A vai ser o que? Verdadeiro E Se o B é falso Então não B vai ser o que? Verdadeiro Fala que é uma proposição verdadeira Vamos lá Falso ou falso? Dá falso Verdade ou verdade? Dá verdade No se somente se Quando eu tenho no se somente se Falso Se somente se Verdade Osmar Com certeza Isso aqui vai dar o que? Vai dar falso E não verdade Como ele falou Logo a letra A Está errada Ele manda Você fazer o que? Assinale a alternativa Correta Então a letra A não pode ser Letra B Se R é o conjunto dos números reais Certo? Então R Conjunto dos reais Beleza Então a proposição Nós temos aqui uma proposição Chamada proposição categórica Uma proposição de segunda ordem Uma proposição na verdade Na verdade que não está sendo formada Com conectivos lógicos Mas com quantificadores lógicos Aqui ó Para todo x E a linguagem matemática Não é? Mas a verdade é essa A filosofia fez o que? A filosofia para expressar seus pensamentos Para evitar considerações subjetivas E sentidos ambíguos Fala assim na filosofia né? Então a filosofia para evitar Por isso que matemática é importante Por isso que eu sou formado em matemática E por isso que eu gosto de matemática Por que Osmar? Porque até na filosofia A matemática é importante Porque a filosofia trabalha com os pensamentos E preocupada em manter esse pensamento né? E que ele não seja corrompido Na análise de um argumento Nenhuma interpretação O que foi que a filosofia fez? Ela utilizou símbolos matemáticos Para expressar seus pensamentos Tá? Aí vem com a linguagem formal Então essa proposição aqui Ela é uma proposição formada com quantificadores O que é um quantificador? Nós temos quantificadores universais e particulares Ó, nós temos aqui o todo Universal afirmativo Nós temos o existe Particular afirmativo Então ó Vamos nessa proposição aqui Que é uma proposição ó Para todo x Pertencente aos reais Então todo x Qualquer elemento x Que eu pegue dentro do conjunto dos números reais Vai existir um y Também pertencente aos reais Que se eu somar esse x Mais esse y Vai ser zero Verdade absoluta isso Lógico Se eu pegar um x dentro dos reais Zero Ou então sei lá Um E eu pegar um y nos reais Menos um Um com menos um dá zero Se eu pegar um x Dois Um menos dois Zero com zero Sei lá Entendeu? Então Para todo x Real Vai existir um y Também real Que vai ser o seu oposto Né? Que se eu somar um com outro Dá zero É valorada como falsa Falsa coisíssima Nenhuma Essa proposição Ela é Verdadeira Então vem aqui Corte isso aqui É verdade isso aqui Logo o item está Errado Beleza? Porque isso é verdade Né? Para não confundir Isso aqui é verdade Não é falso não De novo Letra C Se A, B, C e D A, B, C e D Foram proposições simples e distintas Então a tabela verdade Da proposição A e D Se somente se C ou D É inferior a 15 Olha só O número de linhas De uma tabela verdade É dado por 2 Elevado a N Só que eu vou um pouquinho além Eu não gostei Sabe de que aqui? Porque ele tinha que deixar explícita Aqui a Fundação Universa Né? Nessa prova aqui Qual o tipo de lógica Lógica, né gente? Eu estou indo além Tá bom? Estou indo além Mas a ideia sempre é essa mesmo Tá? Por exemplo Qual o tipo de lógica Tipo assim Ó O correto seria O correto Considerando os conceitos Da lógica Bivalente É o correto A senhora alternativa Correta Sabe por quê? Porque quando ele pergunta O número de linhas De uma tabela verdade Nós temos uma lógica Chamada lógica trivalente Se você não conhece É bom conhecer Calma provém de 2014 Para analista do Sebrae Né? A lógica trivalente É onde nós temos o quê? Que uma proposição Ela pode ser verdadeira Falsa ou até mesmo incerta Muito interessante isso Foi um polonês Né? Um polonês No final do século XIX Para o século XX Ele veio com isso Como o Josmar É até bom Falou um pouco Falou um pouco sobre o contexto histórico Que aconteceu o seguinte Falava bem assim Né? Ele colocou até uma frase Ó Amanhã Haverá uma guerra naval O polonês lá Né? Esqueci o nome dele Mas eu tenho esse livro Aí em casa Chamada Termos Filosóficos Muito interessante Feito pelos professores da UNB E outras universidades federais Do Brasil E até fora do Brasil Então assim ó Amanhã haverá uma guerra naval Você entendeu Você entendeu Então né? Pode ser verdadeiro? Pode Pode ser falso? Pode Mas é amanhã Josmar Amanhã eu nem sei ainda Correto? Então quando nós temos uma frase No futuro Um pensamento Que vai acontecer ainda Ele pode ser verdadeiro Ele pode ser falso Mas ele pode ser incerto Foi quando ele introduziu O que nós chamamos de lógica polivalente Porém denominada Para a gente aqui Como lógica trivalente Onde um pensamento Ele pode ser verdadeiro Falso ou incerto Então Lá nessa lógica trivalente Aqui é dado Como você deve ter aprendido 2 elevado a N Mas na lógica trivalente A base aqui é 2 Porque é verdadeiro ou falso Mas na lógica trivalente A base seria 3 Porque é verdadeiro, falso ou incerto Então para essa questão Ficar perfeita mesmo Boa Conceitos básicos de lógica Bivalente Porque quando eu pergunto Sobre uma tabela verdade Eu tenho que deixar claro Para o candidato Se é na lógica bi Ou na lógica trivalente Josimar Não me falou nada Tá bom Não falou nada Deixa quieto então Considero que é uma lógica bivalente Mas O correto é você especificar Qual o tipo de lógica Até mesmo porque É algo que veio do século XIX Para o século XX Então não é algo tão antigo assim Correto Como as proposições Como as tabelas verdades São axiomas da lógica proposicional Lá de antigamente Antes dos quantificadores lógicos Então Seria importante falar isso Mas se não fala nada Josimar eu vou considerar o convencional Que é a lógica bivalente E a lógica bivalente São dois valores Dois elevado a N Eu tenho ABCD ABCD Quatro proposições simples e distintas Então eu vou ter Dois elevado a quarta Que dá dezesseis Aí ele fala que é inferior a quinze Coisíssima nenhuma Inferior a onde? Dezesseis é o que? Dezesseis é superior Então a letra C também está errada Não serve para a gente Tá bom? Letra D A proposição Se É uma condicional Se Então Se então Se então Vou colocar o amarelinho Para ficar mais bonitinho Se então Aí eu falo para você Se três mais dois Igual a seis Então o mosquito da dengue É inofensivo É falado como verdadeira Beleza Numa proposição condicional Se três mais dois É igual a seis Né? Isso é o que Jusman? Isso na verdade Né? É falso Então o mosquito da dengue É inofensivo Olha Se é inofensivo ou não Eu não sei Pode ser tanto verdade Quanto mentira Não tenho essa certeza Mas uma coisa Nós sabemos Se falso então Qualquer coisa Sendo tanto verdadeira Ou sendo falso Quando eu tenho Um antecedente De uma Condicional Temos um antecedente E um consequente Quando o meu Antecedente É falso Independente Do consequente Isso aqui É uma verdade E a questão Fala aqui para a gente Que é valorada Como verdadeira E realmente É verdadeira Aí tudo bem Nós temos aqui A letra D Como certa Beleza? Então questão 19 Nós temos A letra D Ótimo Fazer a próxima Vamos passar para frente Logo 19 20 Fala o seguinte A questão aí O triângulo ABC Então a questão De geometria Plana Legal Vamos lá O triângulo ABC É retângulo Isósceles Retângulo Porque tem um ângulo Reto Isósceles Porque tem dois lados Iguais Se fosse equilátero Os três lados Seriam iguais Aí só tem dois Se fosse escaleno Os três lados Diferentes Então lá O triângulo ABC É retângulo Isósceles Isto é O ângulo do vértice A É reto E as medidas dos catetos AB e AC São iguais Então ele está falando Que é isso aqui Para mim Vou colocar um pouquinho Maior esse triângulo Para a gente analisar De azul Ficou A B C Aí nós temos Beleza Então Ângulo reto Aqui Em A 90 graus AC Igual Igual a AB Correto 16 centímetros Então aqui nós temos 16 Centímetros E aqui nós temos 16 centímetros Você pode imaginar o seguinte 16 16 Aqui eu posso falar Eu posso imaginar Vou apagar depois Mas eu posso imaginar Que é como se eu tivesse aqui Por exemplo Para ganhar mais tempo Se eu tivesse um quadrado Concorda comigo? Passei mais rápido aqui 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 16 16 16 16 Eu posso pensar aqui Que fosse um quadrado Em que isso aqui É o que eu chamo? É a Diagonal do quadrado Concorda? Então aqui é como se fosse A diagonal Desse quadrado E qual é a diagonal do quadrado? Tem que estar no sangue L raiz de 2 Se você fizer Pitágoras É do mesmo jeito Aqui tem o cateto Cateto ao quadrado É a soma Nós dos catetos aqui Soma do quadrado dos catetos A hipotenusa ao quadrado Desculpa A hipotenusa ao quadrado 16 ao quadrado Mais 16 ao quadrado Para ser mais rápido É como se fosse um quadrado Aqui é a diagonal L raiz de 2 L L é 16 raiz de 2 Então Eu vou colocar aqui 16 raiz de 2 Então eu vou apagar aqui Só para a gente Imagina Que era um quadrado Beleza E fica perfeito Aí a questão fala bem assim Considere que AB é igual a C é igual a 16 Beleza A gente está vendo aqui Que é 16 raiz de 2 Que é L raiz de 2 É como se fosse a diagonal De um quadrado E que nesse triângulo Haja um quadrado Inscrito Quadrado Quadrado Ins Ins Dentro Inscrito E que a base desse quadrado Esteja na Sobre a hipotenusa Então Na verdade A base desse quadrado Está como se fosse Para a hipotenusa Então eu vou imaginar O seguinte aqui Só um pouquinho Aqui é assim Então olha só Então eu vou desenhar Um quadrado aqui Em que A base Ficou muito legal Não vai estar valendo Isso Então olha Aqui é um quadrado Beleza E tem esse quadrado aqui Tá beleza Em que a base dele Está sobre a hipotenusa Então olha Aqui vai ser Eu vou chamar de Chamar de A A A A E A Beleza Quadradinho aí Beleza Então olha só Aí ele quer o que E que a base quadrada Esteja sobre a hipotenusa E realmente está sobre a hipotenusa Aqui ó A hipotenusa É 6A de 2 Correto Beleza A área desse quadrado Em sentido quadrado É que é a área do quadrado Então ele quer a área desse quadrado Aqui ó Vou colocar de amarelinha aqui ó Ele quer a área Desse quadrado A área desse quadrado Se eu chamei o lado de A Que é a área do quadrado gente? Lado vezes lado né Então o que ele quer na verdade É A ao quadrado Ele quer A ao quadrado Então ele vai querer O tal do O que ele quer É o A ao quadrado Aí eu penso bem assim Eu tenho aqui ó 90 graus Certo? 90 graus aqui ó Aqui a soma dos ângulos internos De qualquer triângulo São 180 graus Então aqui ó Eu tenho 90 Então só pode ser 45 45 Porque é isósceles Né? Isósceles 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 Aqui ó Se eu via esse triângulo assim É como se fosse a base Né? Virando ele A base Né? E os lados aqui Então Aqui eu tenho 45 45 Vem comigo Vamos preencher isso aí ó Se você perceber uma coisa Porque o triângulo é isósceles Então aqui eu tenho 45 graus E aqui eu tenho 45 graus Aqui eu vou ter 90 E aqui eu vou ter 90 Logo que eu tenho aqui também 45 E aqui eu também tenho 45 Concorda comigo ó Aqui não é um quadrado? A base do quadrado não tá aqui ó Um dos lados? Então automaticamente 90 90 Se eu tenho 45 Ó 45 90 45 Porque tem que dar 180 45 Né? 90 só pode ser 45 Então você percebe o seguinte aqui ó Esses ângulos aqui São idênticos Olha que legal A questão já morreu Esses ângulos aqui internos São idênticos Esses que também são idênticos Né? Então tem aqui ó 90 Né? A 45 45 Então esse triângulo Isso aqui Eles são totalmente iguais Perfeito? Então Pela Como é que eu falo? Pela A regra de congruência Um dos casos de congruência É isso aqui ó Eu tenho ó Vai ser Lado, ângulo, lado Lado Se eu fizer aqui ó É o mesmo triângulo Então o interessante é o seguinte Eu tenho aqui por exemplo ó Esse triângulo Eu tenho esse triângulo Lado, ângulo, lado Lado, ângulo, lado Lado, ângulo, lado Lado, ângulo, lado É um dos casos de congruência Entre triângulos Então se aqui é A Aqui vai ser A E aqui vai ser A Diferente ainda Quarenta Ó Ó Dezesseis Mais fácil ainda Dezesseis Dezesseis Se esses dois lados São iguais Os ângulos da base Também são iguais Correto? Imagina um triângulo Assim Se eu virasse ele Então se eu tenho 90 Para Para a outra 90 Se eu tenho 90 Para sempre Falta mais 90 Quarenta e cinco Quarenta e cinco Esse triângulo Pequenininho aqui ó Ele também é um triângulo Isósceles Esse lado aqui É igual a esse aqui ó Ó Quarenta e cinco Quarenta e cinco Não é? Ó Se aqui é A Aqui só pode ser A Porque esse triângulo Ó Esse lado É igual a esse lado Porque esse ângulo Da base é igual a esse Então esse lado É igual a esse É isósceles Quanto é que mede esse Josmar? A Quanto é que mede esse? A também Vem cá Aqui mede A Vem comigo de novo Quarenta e cinco Quarenta e cinco Olha que coisa fácil Se aqui é A Aqui só pode ser A Porque se os ângulos Da base são iguais Os lados também Correspondentes São iguais Que é um triângulo isósceles Então aqui também mede A Então eu posso falar o seguinte A questão está pronta A Colocar de azulzinho Pra ficar mais bonito Ó Esse A Mais esse A Mais esse A Dá três As Correto? Eu tenho aqui A A E A A mais A Mais A Três As Que é igual a dezesseis raiz de dois Correto? Dezesseis raiz de dois Então eu posso falar Que o A É o que? Dezesseis raiz de dois Sobre três Só que Josmar Eu quero o quem? Eu quero a área do quadrado Eu já encontrei O lado do quadrado O lado do quadrado É quem? O A Dezesseis raiz de dois Sobre três A questão está pronta É só pegar isso E elevar ao Quadrado Porque é A Vez A Então A ao quadrado Que é A área daquele quadradinho Que eu quero Vai ser Dezesseis raiz de dois Sobre três Elevado ao quadrado Que vai ser o que na verdade Você vai ter na verdade Dezesseis ao quadrado Correto? Dezesseis ao quadrado Então dezesseis ao quadrado Que vai dar Duzentos e cinquenta e seis Esse índice dois Corta aqui Vezes dois Sobre nove Que é três ao quadrado Vezes dois Quinhentos e doze Então a área Quinhentos e doze Sobre nove Vamos esse nove Nove Que vai dar Dividido por nove Aproximadamente Cinquenta e seis Vírgula oito dízima Correto? Centímetros Quadrados Então A resposta Cinquenta e seis Letra D Superior a cinquenta e cinco Inferior a cinquenta e oito Então aqui É uma questão Que fala sobre o que? Na verdade Você percebeu Que é um triângulo isósceles Se você perceber O maior é isósceles Então Quatro e cinquenta e cinco Noventa Quatro e cinco Quatro e cinco Esse lado é igual a esse Se é A Então é A Quatro e cinquenta e cinco Se esse A é A Esse aqui é A Então A A A A mais A mais A Três A Que é dezesseis raiz de dois Encontrei o A Eu quero A ao quadrado Elevo ao quadrado Tá aqui, morreu Vou finalizar agora Daqui a pouco a gente continua Para a finalização Dessa prova de papiloscopia Da polícia civil Do ano passado Feita pela Fundação Universo Aqui no Distrito Federal Um abraço E não ceda aí Me aguarde Um abraço O O O O O O O O O Obrigado.